Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a hidroquinona. A hidroquinona é uma substância indicada no clareamento gradual de manchas, como melasma, sardas e outras condições que ocorrem hiperpigmentação por produção excessiva de melanina. A hidroquinona atua como um substrato da enzima tirosinase, competindo com a tirosina e inibindo a seformação de melanina, que é o pigmento que dá cloração à pele. Dessa forma, com a diminuição da produção de melanina, a mancha vai ficando cada vez mais clara. Além disso, embora mais lentamente, a hidroquinona provoca mudanças estruturais nas membranas das organelas dos melanócitos, acelerando a degradação dos melanossomas, que são as células responsáveis pela produção de melanina. O produto com hidroquinona deve ser aplicado em uma fina camada na área a ser tratada. O creme deve ser utilizado até a despigmentação adequada da pele, devendo ser aplicado por mais alguns dias para a manutenção. Caso não seja observada a despigmentação esperada após dois meses de tratamento, o produto deve ser descontinuado e devendo se informar o médico. Durante o tratamento com hidroquinona, deve-se ter os seguintes cuidados. Evitar a exposição ao sol enquanto estiver fazendo tratamento. Evitar aplicar em áreas extensas do corpo. Testar primeiro o produto em uma pequena região e esperar 24 horas para ver se a pele reage. Suspender o tratamento caso ocorra reações na pele, como coceira, inflamação ou formação de bolhas. Alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com a hidroquinona são vermelhidão, coceira, inflamação excessiva, surgimento de bolhas e sensação leve de queimação. A hidroquinona não deve ser usada em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula durante a gravidez e a lactação. Além disso, deve-se evitar o contato com os olhos e, caso se dê o contato acidental, deve-se lavar com água abundante. Também não deve ser usado na pele irritada ou na presença de queimaduras solares. Obrigado. Obrigado.